E aí galera! Beleza pura! Uma M4 de novo! Mas Luiz, não aguento mais M4! Galera, tenho que mostrar esse M4 pra vocês Porque o pessoal enche muito meu e-mail pedindo assim Luiz, me fala uma Airsoft mais em conta que eu preciso começar na Airsoft Eu não tenho muito dinheiro e eu queria pagar parcelado e queria comprar uma Airsoft legal Que dê pra eu ir nos jogos, dê pra eu fazer as coisas e tal, não sei o que, não sei o que lá Eu mostrei no vídeo anterior pra vocês a MP7, que é um modelinho de entrada que é baratinho Parece que o pessoal me falou assim, pô Luiz, mas não atende tão bem assim no game É uma arma mais recreativa, mais pra brincar em casa Mostra uma arma pra eu ir pro jogo mesmo, uma arma legal que seja mais em conta Aí fui atrás de uma APS Galera, eu tô com essa APS aqui na mão A APS, eu já fiz vídeo review de uma APS anteriormente Se você quiser dar uma olhadinha na lista de vídeos aí, você vai achar uma APS full metal, muito louca, tal, legal Essa aqui é uma APS tão boa quanto aquela Porque os internos, né? O gearbox, as engrenagens, o funcionamento, o cano de precisão, tudo, continua Só que essa APS aqui, ela é em polímero Polímero faz o que? Torna ela uma arma muito mais barata Se você quiser começar no Airsoft, você já tem uma M4 legal Que tem um gearbox, né? Que são as peças internas dela Bacana! Que você vai conseguir começar no game com um custo bem menor Ah, Luiz, mas qual que é o motivo, razão ou circunstância Que é... por que que é mais barato então? Só porque é o material? Eu penso que sim, né? Porque o metal não torna a arma muito mais resistente também não, viu galera? Porque esse polímero, que ele é de alta densidade Ele é muito, muito resistente, muito difícil de quebrar Por causa da maleabilidade dele Então se você bater essa arma aqui, alguma coisa assim Ela não vai trincar, não vai quebrar tão fácil Porque o polímero, ele tem uma elasticidadezinha assim Você consegue dobrar ele um pouquinho O metal já não Se você tiver um choque muito forte no metal Ele pode trincar Então às vezes eu até acho o polímero um pouquinho mais resistente Não defendendo a arma de polímero contra a de metal Eu acho as duas muito, muito legais, tá? A de polímero, a vantagem que eu vejo É que, assim, quando você começa no Airsoft Que você vai comprar a sua primeira Airsoft Você olha assim na vitrine e fala Meu, eu quero uma full metal Por causa do peso, porque é igual a de verdade Porque é não sei o que Então você vai na fúria e compra uma full metal Aí quando você começa a jogar Que você fica alucinado Que você fala Nossa, é muito louco isso aqui e tal Eu quero jogar toda semana Quero jogar todo dia Quero fazer jogos grandes e operações maravilhosas Aí você começa a segurar aquela M4 de 3,5kg E começa a dar dor nas costas Começa a dar aquela cansada no jogo Então a arma polímero tem uma vantagem excepcional Que é o peso Ela é bem mais leve que a de metal E galera, faz uma grande diferença Você está com a sua Airsoft Ou sua arma apontada o tempo inteiro no game Então quando você está com uma arma muito pesada Normalmente você começa a cansar os costas Cansar o braço Você começa a fazer isso aqui E começa a procurar o adversário Ou começa a fazer uma progressão Com a arma em posição sul Você começa a fazer assim Procurar e tal Na hora que você vê o seu adversário O seu inimigo Você fazer a visada Para poder atirar Esse tempo Pessoal é muito crucial No game de Airsoft E na vida real também Você que é policial Também sabe muito bem Que isso aqui tem que ser padrão Você tem que ir com isso aqui Apontado o tempo inteiro Procurando o seu inimigo A diferença Entre a vida e a morte Está nesse movimento aqui Esse movimento você não precisa ter que fazer ele Tanto é que quando você invade um cômodo Ou faz qualquer tipo de ação A pessoa que não está esperando Ela está assim Tipo o guarda Ele está assim lá esperando Se você chega Já assim Às vezes você não precisa nem atirar Você pode render O seu inimigo Porque se você chegou assim E o cara está assim Ele vai ver uma arma apontada para ele E já acabou Acabou a brincadeira Então andar Num game de Airsoft Sempre pronto para Em condições de Fazendo a progressão certinha Com a sua visada Já apontada Faz toda a diferença Então uma arma leve Proporciona isso também Você conseguir ficar mais tempo Procurando o seu inimigo Com a sua arma Pronta para em condições de Que aí você só tem que fazer isso Você está procurando Você já Pá E já é Então Você que está querendo jogar mesmo Entrar no game E tal E ficar lá Eu aconselho Uma em polímero Pelo peso Ela tem um peso Um pouco mais Mais leve E para você ficar o dia inteiro Com isso aqui Nessa posiçãozinha aqui Olhando para frente E ir procurando o seu inimigo Para lá e para cá Galerinha dá uma Uma aliviada boa No peso Assim Se você que faz um treinamento Mais pesado Fica mais tempo Dá uma aliviada Boa mesmo 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 O outro fato Dela ser mais barata Eu acho que é pelo transporte Também Quando você Compre uma arma de polímero Por ela ser mais leve Eu acho que os volumes De caixas E containers Ficam mais baratos Também Pelo peso Então eu acho que isso Dá uma barateada Boa Na Airsoft Então essa aqui É uma Airsoft Bem barata Mesmo Eu achei Muito barata Eu fiz o vídeo Ao vivo Quando chegou Isso aqui Lá na Traivendas E quem quiser Dar uma olhada No vídeo ao vivo De tudo que chegou lá Dá uma olhada No meu Facebook É Luiz Airsoft No Facebook Arroba Luiz Airsoft Você consegue achar Tem a paginazinha Lá Tudo Já tem mais de 30 mil curtidas Tá tendo um sorteio Legal de uma Glock Lá também Dá uma olhada Lá na página Que vocês vão Já conseguir se inscrever No sorteio Que ainda dá tempo Que é até dia 20 de setembro Tá bom E essa aqui É uma APS Que vocês já conhecem Só que é em polímero Tem vários modelos Lá na loja Lá na Trai Tem com ris Sem ris Tem o modelo carbine Tem o modelo mais curto Modelo mais longo Tem o modelo que você quiser Até a Full Metal Tá num preço bem legal Mas a mais em conta Que eu achei Foi essa aqui Que ela é toda em polímero O handguard É em polímero O trilho dela É em polímero O corpo Frame Tudo em polímero Até o mag É em polímero Aqui você Faz o saque Do magazine Ele é um magazine De grande capacidade Ok A bateria É frontal Aqui tem o estoque Aqui tem As travas dela Semi Full Semi Safe Tudo certinho Tá A alça A alça E a massa São rebatíveis Tá Aqui a massa Rebate Aqui a alça Rebate Também Pra você guardar É ótimo Quando você dispara Ela tem blowback Vou colocar o óculos aqui Pra dar um disparo Eu já coloquei A bateria A bateria vai aqui Galera É super fácil De colocar Você apoia ela Na perna Aqui Faz assim Apoia ela Aqui no joelho Tá E puxa Essa Margola De metal Você puxa Ele pra baixo Aqui ó Que você Com um pé só Você cai né Eu tô com um pé só Aqui galera Pega o equilíbrio Do garoto Você puxa Isso aqui pra baixo E puxa Isso aqui pra fora Puxa pra baixo E o de baixo Pra fora Que ele abre aqui Já expõe a bateria Eu coloquei uma bateriazinha Aqui bem Rapidinho Pra mostrar pra vocês Pra encaixar de novo Encaixa primeiro Em cima aqui ó Depois você puxa Pra baixo De novo O ring E encaixa Essa parte de baixo Que ela faz Cliquezinho aqui E só isso Simples assim Tá Vou colocar aqui no semi E dá uma olhada aqui ó Tem até Um Blowbackzinho Tá Aí puxando o ferrulho Aqui pra trás Você expõe O hop-up Que ajusta aqui Tá ok E é isso aí Beleza Tá mostrada pra vocês Uma APS Em polímero Tá Não preciso nem atirar com ela Que o tiro é igualzinho Da outra APS Que vocês Já assistiram no vídeo É o mesmo gearbox É a mesma mola O mesmo FPS Tem mais de 400 FPS Essa arma aqui Com certeza Tá Se não tiver 400 Tem 398 E de vez em quando Dá uns 402 407 A precisão dela É fenomenal É uma arma É uma arma muito Muito boa Pra quem tá começando E quer pagar barato Se você quiser fazer Um upgrade depois Ela vai aceitar Qualquer tipo de upgrade Que você quiser fazer Porque o gearbox Ele aguenta Ele é o Silver Edge Ele aguenta qualquer mola Qualquer coisa Qualquer motor Que você quiser colocar aqui Ela vai aguentar Tá bom Então é um Airsoft Pra toda obra Palpa toda obra Do jeito que você quiser Beleza E falando em segurança Óculos E começar No Airsoft Galera Vou falar pra vocês Da Rafale A Rafale é calçados Galera O que é muito importante Num game de Airsoft E você ter O equipamento Adequado Tá Então As coisas mais importantes Que eu falo pra galera Na loja Isso aí não é nem propaganda Lógico que eu tô fazendo Uma propaganda da Rafale Mas eu falo isso Pra todo mundo Que quer começar Então você quer Luiz O que eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Uma arma O óculos de proteção E uma bota Todos os jogos De Airsoft Eles são feitos Em terrenos Abandonados Em terrenos Com entulho Com escombro Com um pedaço De cimento No chão Então Dificilmente Você vai jogar Num lugar Que é todo bonitinho Que tem o chão lisinho E tal Não sei o que Que você pode ir de tênis O legal Do Airsoft É isso É esses terrenos Diferenciados Vários tipos Temas E lugares Pra você Fazer os games Então uma bota É importante Por que? Pra você não torcer o pé Pra você Não pisar Em prego Em entulho E coisa E rasgar O seu pé Machucar O seu pé E também Pra combinar Com o seu Loadout A Rafale Pensando nisso Fez o que? Fez uma linha Voltada Pro jogador De Airsoft Então fizeram Várias botas Eu vou mostrar Pra vocês Agora Quando eu estava Lá em Minas Gerais Lá na operação Cascavel 2 Que eu conheci a Rafale Eu vi o pessoal de lá Com um caminhão Muito louco Depois vocês vão ver No site deles Que eles tem um caminhão Loja Que é da hora E eu acabei pegando Uma bota com eles Que foi essa aqui Que eu uso até hoje Desde a operação De estar tudo ferrado Vocês podem ver Que já está tudo sujo Já tudo zoado Mas eu achei Muito bacana Esse sisteminha Aqui De Zíper Porque galera Colocar e tirar O coturo Às vezes enche Um pouquinho o saco E esse aqui Eu uso todo dia Porque tem o zíperzinho Eu ponho Já fecho o zíper Ela já fica amarrada Eu só ponho Fecho o zíper E já era E aí o que eles pensaram Lá em Unaim Minas Gerais Na operação Cascavel Que o Airsoft Precisava de um modelo Assim como eu mostrei Em M4 Para vocês Mais leve Mais acolchoado Mais confortável Porque o pessoal Ficava muito tempo No game E o pessoal Às vezes Que joga Airsoft Os operadores Eles não são guerreiros Não são o pessoal Do exército O pessoal Que está acostumado A sofrer muito Ficar com o coturno Lá machucando Então eles fizeram Uma linha de calçadas Né Própria Para Airsoft Tá De todas as cores Possíveis E imagináveis Para combinar Com o loadout De vocês Vou colocando aqui Vocês vão vendo Todos os tipos De canos Baixo Alto Tudo que você Precisar Você achar legal Aquela lá Que eu mostrei Para vocês Aquela cor legal Tá E a qualidade É muito boa Galera Eu estou usando Já há um tempão E eu falei Para eles Que eles pediram Para eu mostrar Para vocês Nos vídeos Eu falei Para eles Que eu só ia Fazer o vídeo Se a bota Fosse boa Eu não vou me vender E fazer um vídeo Para o pessoal Nem por dinheiro Nem por nada Porque eu falei Não adianta Eu mostrar no vídeo Uma coisa E se não for boa Depois eu vou me queimar Com vocês Eu vou ficar mostrando Uma coisa que não é legal O pessoal vai acabar comprando Não vai gostar E aí depois eu falo Mas o Luiz Falou que era boa Então galera Se eu estou falando Que é boa É porque eu uso E eu gostei Então realmente O surpreendeu É uma qualidade muito legal É muito gostosa De usar É bem confortável E no game Faz a diferença Faz a diferença mesmo Você está com uma bota Está firme Está seguro Da onde você vai correr Vai se enfiar E vai pisar Faz toda a diferença Tem modelo Para mulherada também Esse aqui Para mulherada Me falaram no e-mail Que é muito bonito Ele é um marromzão Não sei se dá para ver No vídeo pelas cores Mas ele é um marrom Bem escuro Ele é inteiro Em notebook Ele é hidrofugado Hidrofugado quer dizer Que ele deixa a água Entrar e sair Então seu pezinho Fica sempre seco Ele é mega acolchoado O solado deles Ele é preparado Com tecnologia alemã E tal Não sei o que Aguenta até 300 graus Tem todo aquele kit Completo Então é bem bacana mesmo Galerinha Eu gostei E vou deixar o joinha Do Raider aqui Para vocês Entra lá no site deles No www.rafali.com.br O link está aí na descrição O lançamento dessas botas aqui Eu acho que é amanhã Aí falar amanhã no vídeo É engraçado Você está assistindo o vídeo Não sei que dia Mas é logo em setembro Dia 1º de setembro Já é o lançamento Das botas de Airsoft Já tem pré-venda lá Se você ver o vídeo agora Já tem pré-venda Se você se inscrever Dá tempo de participar Do sorteio lá no site deles O link vai estar aqui Na descrição também E é isso aí galera Botinha da Rafale É legal Eu uso Adoro E eles estão de parabéns E é isso aí galera Obrigado por ter visto o vídeo Tudo que é de entrada Para você está aí Se você quiser começar Na Airsoft Tem uma arma barata Para você começar Tá E já que você vai começar Com o pé direito Tem o pé Também aí no vídeo Para você já colocar E já ir para o game Seguro, confortável Acuchuado Com o pezinho seco E se caso o chão Estiver a mais de 300 graus Ele até aguenta O solado aguenta Até a temperatura De 300 graus Beleza? Não esquece de se inscrever Lá na minha página No Facebook Lá Dá um curtir lá Porque tem os vídeos ao vivo Você Que queria ver o tiro com fal Tá lá no vídeo ao vivo O último vídeo ao vivo Que eu fiz na try Lá no campeonatinho De butterfly Que o pessoal brincou lá Eu dei uns tiros com fal Tomei um tiro de fal Nas costas Então dá uma olhada lá No Luiz Airsoft No Facebook Beleza? Então Bons tiros para vocês